Música No último sábado acompanhamos os acolhidos da Casa do Pai A uma visita super especial à Fazenda do Pai Com sorrisos no rosto, os acolhidos chegaram animados Prontos para uma tarde divertida e diferente Teve passeio a cavalo e também um momento de louvor e adoração Além de um lanche especial preparado com muito carinho Música Vamos levar eles agora para ver ali a construção da fábrica de queijo e doce Vamos lá Música E aqui onde está sendo construída as fábricas de queijo e de doce Vamos entrar por aqui, olha Aqui é Aqui são os banheiros que quem vier trabalhar Antes de entrar lá para dentro vai lavar os pés Limpeza, exatamente Olha aqui Entra aqui para vocês verem Pronto, esse aqui é o lugar que vai fazer o queijo O queijo vai ser feito aqui Ali é o doce e esse quarto aí vai ser a câmara frigorífica Aqui na frente vai ser construído Os costos de alimentação do gado Que o gado vem para cá para tirar o leite Quando tirar o leite, o leite já vem direto para a câmara frigorífica Para ser trabalhado, entendeu? É, tudo projetado assim A gente vai fechar aqui, fazer o curral aqui Aqui tem água de poço, que é uma água salobra, né? Mas nós estamos instalando ali Ali, pastor Gilberto, naquele quartinho ali Vai ser instalado o salinizador Para processar 4 mil litros por hora Entendeu? Então quando esse salinizador estiver funcionando Tudo aqui vai ser com água doce Bom Aqui já tem plantio de milho, plantio de sorco, plantio de capim Aí tem uma planta de verdura já, tomate, coentro Essas coisas vão produzir tudo lá também É Inesprevível Inesprevível Aí você pode então receber Que pra ele é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Os acolhidos expressaram a gratidão pela oportunidade de viver esses momentos E também a importância desse apoio em suas jornadas de recuperação Só quero dizer que eu estou muito feliz Por estar aqui E aqui na Fazenda do Pai eu enxergo Deus nos mínimos detalhes Eu posso enxergar o Deus que eu sirvo E Ele é maravilhoso, Ele é poderoso Cara, eu estou muito feliz de estar aqui Eu agradeço a Deus, ao Pastor Chico Chagas Por esta grande oportunidade de estar aqui Então quero agradecer a todos vocês também Pela ajuda E quem faz tudo isso é Deus, cara E eu estou muito grato Amém Um privilégio, uma felicidade enorme E muitas coisas boas E para ser mais objetivo Vamos dizer assim Resistirá o diabo e ele fugirá de vós E confia no Senhor de todo o seu coração E tudo que você pode, você consegue Confia em Deus Amém Gratidão por Deus proporcionar esse momento Uma tarde aqui na Fazenda do Pai Quero agradecer ao Pastor Gilberto Pastor Chico Chagas E toda a sua equipe E estão nos tratando muito bem E estou muito feliz E meu sentimento também de perseverança E vou até o fim A glória de Deus Graças a Deus Muito feliz Também vivi em uma situação muito difícil Delicada na minha vida E sou muito grato A casa do Pai E que Deus abençoe a todos E que Cada um aqui também Que está conosco Continua firme e forte E confia no Senhor Que tudo vai dar certo Amém Eu estou muito grato Muito feliz Em estar aqui na Fazenda do Pai Agradecer tudo que ele tem feito por nós E vai fazer muito mais E só isso mesmo Muita gratidão Eu agradeço ao Pastor Chico Chagas A oportunidade que está dando a gente A gente morar na rua E hoje em dia nós estamos aqui A Fazenda do Pai Tudo de bom Graças a Deus Obrigado Pastor Só por ter falado Tive uma vida Derrotada Agora devastada pela droga Difícil agora Sofrida Mas me encontro Hoje em dia Com motivo para sorrir Durante muito tempo Não tive E hoje graças a Deus Encontrei a Jesus E essa casa aqui Tem me fortalecido Cada dia mais Graças a Deus Obrigado por tudo Eu vivi em situação De rua Fui resgatado Para a casa do Pai Estou muito grato Por essa parte E hoje estou vivendo Um grande momento Junto com meus irmãos Aqui na Fazenda do Pai E muito gratificante E satisfeito pelo Senhor Ter me resgatado Amém Nesse momento Eu estou me sentindo Muito honrado Muito feliz Pela oportunidade De estar aqui Junto com os irmãos Na presença do Pai Na Fazenda do Pai Igreja Pão da Vida A qual tenho acolhido Muitos moradores de ruas Pessoas com dependências químicas E alma Lá na casa do Pai Lá na casa do Pai Projeto É um projeto Abençoado por Deus Colocado no coração Do Pastor Chico Chaga Eu me sinto muito honrado Por fazer parte Dessa história Eu me encontrava Numa situação De fundo e poça Primeiramente Eu agradeço Quero agradecer a Deus Primeiramente Depois ao Pastor Chico Chaga Toda a sua equipe Por ter me tirado Do lugar que eu me encontrava Porque eu Eu não tinha ação mais Para nada Eu já estava Praticamente Dando tudo Para perder Deus usou o pessoal Para que chegasse Até ali E me deu certo A casa do Pai Cheguei na casa do Pai Que eu não estava Mais nem orando Eu acordava Orava de manhã Mas eu estava Numa situação Tão devastadora Que eu não estava Mais nem orando Nem quando acordava E nem quando ia dormir Agora na casa do Pai Eu já voltei a orar É Já voltei a orar Quando eu acordo Quando eu vou dormir Agradecendo Só tenho a agradecer É um privilégio Que não tem dinheiro Que paga E aqui na fazenda do Pai Só entrar aqui Com esse pessoal Aqui É uma glória de Jesus Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer A toda a equipe Da igreja Pão da vida A casa do Pai Já está em funcionamento Graças à generosidade E contribuição De cada irmão E irmã Que acredita Nessa obra de amor E esse É só o começo De uma longa caminhada Mas que juntos Iremos Transformar vidas Casa do Pai Comunidade terapêutica Cuidando do coração E da alma E aí Que vai ser E aí E aí E aí E aí